E aí 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 o rapaziada acho que estão aí agora E aí O negócio que eu fiz Deixa eu ver se o óbito está de boa Olha Tem bichinho ali ó Coisinha Esse aqui primeiro ó Todas as coisas Deixa eu ver o chefe aqui rapidão Deixa eu te ver Deixa eu te ver Deixa eu te ver Deixa eu te ver Deixa eu ver se vai começar a travar Olha Aliás se alguém quiser jogar aí ó Se alguém quiser te ver a mãe Encontrei carvãozinho Fazer um churrasco Mentira que já tem ferro Caramba Tem ferro Não sei se foi muito só Se bem que eu tô numa Não mano olha a camada que eu tô Muita camada Deixa eu estar aqui embaixo também Também pode estar aqui embaixo Depois eu pego aqueles carvão ali Eu vou pegar todos os carvão Deixar nenhum atrás Não deixar nenhum Dá pra depois Carvão da XP agora que eu me emprego Ah só nessa brincadeira eu consegui dois XP Pera Pera rapaziada que vem um negócio aqui Tá ligado? Vou botar a conta aqui no No celular Aqui ali fora tem mais ferro ainda Ou tem ferro tem Nossa tem tudo aqui Ai Nossa Fica com meio coração Fica puto ficar com meio coração Outra onde eu nasci Onde eu tinha saído? Ah Nem, 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 nem Eu não vi isso não né rapaziada Só que tô com medo de Eu acho que O negócio não faz hein Vou fazer primeiro que eu fiz Entendeu? Qual a madeira mais feia essa aqui né? Se bem que vai ser difícil Encontrar essa madeira depois Uma toninha aí Vai ser essa aqui mesmo 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 Isso pô Mano machado de Nem vai precisar né? Machado de ferro Ou de pedra Carvão, carvãozinho aqui Ah Eu fiz quatro velho Que burro Será que eu gastei tudo? Caralho irmão, sou muito burro Porra Porra Esse aqui ó Que raiva Onde eu tinha saído? Acho que pra baixo né? Onde eu tinha minerado? Lá em cima Caraca 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 Eu não sabia que ela era tão ruim assim Lembrava faz tempo do jogo Mas não sabia que ela era tão ruim assim mano Na minha época era melhor Duas Duas picaretadas Caraca E nem pôr o carvão não Nem pôr o carvão não Caraca Nem pôr Não E E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ah, tem que até Procidinho Puta, mano Agora começou ruim Acho que o minerado Pra não passar a noite Irmão, daqui a pouco eu pego Mais, mano, eu tenho que virar outras coisas, véi Deixa eu pegar logo Esse rubi, véi, ó Ah Droga Hoje vamos fazer umas tochinhas Peraí Ó, vou fazer escuro, né Porque eu não sou bobo Porque eu não sou bobo Tem um escudinho Agora vou me apreciar E aí Ah, vou me apreciar Mas não vou me apreciar Vou me apreciar Vou me apreciar Vou me apreciar Bom, não tô com fome Ô, mano, aqui tá chato, hein Tem que ter com medo com esses creepers, véi Quase Quase Eu perco Eu não sei se dava pra perder Mas enfim Ai, ai Deixa eu pegar minhas coisinhas aqui Vou pegar minhas coisinhas aqui Vou pegar minhas coisinhas aqui Caraca, mano Eu sou muito burro Vascou, tá? Tá no hard Deixa eu ficar aqui Vai ter que pisar mais comida, irmão Não deu tempo pra gente fazer os negócios, né Fazer uma espada, né O que é que eu tô? Boa Boa Tem mais cuidado Deixa eu aumentar tudo aqui, ó O que tá, irmão Eu tô com medo de verdade Nada morreu, tá ligado? No hard Ah, tá Acho que tava faltando Tá faltando stick Boa 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 Estava vindo? Não, não, não Mentira, mano Olha o canto de boneco Vai lá Mentira, aqui é 3 Tem mais por isso que tava no barulho de zumbi Deixa eu ver pra pegar o XPzinho Poxa, aqui é onde eu tava Não do foi nela Ai Ai, mano, tem que cair Cair pra se levantar Eu acho que aqui dá, né Menos medo Deixa eu dar mais medo Nossa, irmão Tá que eu virei bem certinho Valeu, valeu, valeu Tô esquecendo disso aqui Ui, ui Ui, ui Ai, bicho estranho Tinha, ai, au Ai, 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 ai Tinha, ai, ai Ai, ai, ai Ai, ai, ai quem sabe, vou pra baixo aqui se morrer aqui é fácil boa vou cavar pra baixo cavar pra baixo ele é diferente fica vantando olha que vantando é muito grande hum São dois por dois aqui Deve estar cheio de coisa Deixa eu deixar um pouco mais para baixo Deixei, deixei fora Deixei, deixei Vamos lá fora Aqui o controle está toda hora puxando para cá Está ficando bem Deixa eu deixar um pouco mais para baixo Está ficando bem Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Que negócio é esse Meio que não vou explorar Não Eu que não vou explorar Muito carvão Muito carvão Que susto, que susto, velho Que negócio que faz barulho Vamos lá 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 O que é isso? 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 Vamos lá. 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 Ah, tá rico. Colocando o machado é foda, né? Sério mesmo, aqui um capacetinho vai proteger ele do sol. Faz sentido, né? Se ele sai de boné pra rua, não pega... Não pega sol. Ah, tem aqui embaixo, velho. Toma cuidado. Eita, porra. Vou fazer uma armadurinha. Vou pedir um monte de coisa. Nossa, não é isso, porra. Porra, agora é que eu tenho pinto, tá? Trinta e nove de ferro. Tá bom? Tá bom com você? Você quer mais? Tem mais, não acaba não. Ah, porra. Tem mais ali atrás. Irmão, feche de ferro. Tem ferro que não acaba mais. O problema não é muito ferro. Muito. Vai, vista. Vamos vindo aí, já tá de noite. Já tenta encontrar um cachorrinho, né? Ô, meu Deus. O negócio não tá constando. Nem, mano. Para, vem. Não. É nada. O negócio não tem problema, não. Vou fazer só esse aqui. Vou fazer isso aqui também. Um pouquinho, às vezes. Aumentar o clima. Ô, caramba. Tá cheio de bicho lá fora. Nem, mano. Irmão, é que é a coisa do ferro. Mano, muito ferro, velho. Mano, é que é muito ferro, irmão. Minha vida. Nossa, vou fazer 33 coisas. Olha, o controle tá bugado um pouquinho. 55 ferro. 55 ferro. Tá feliz? Ai, mano. Tô cansado. Ferro. Muito, muito. Esquece. Muito, muito. E' aliás. E aí, garota. Eu vou fazer. E dá pra fazer a botinha. É isso mesmo que eu vi? Espera aí. Vi estourando o rapaz. Tô fazendo pela Turip agora. Não, mano, eu sou analfabeto. Meu Deus, mano, caralho. Yuri Gamer House. Tá fazendo pela Turip agora. É, eu tô, mano. Fazer pelo iPhone. Agora eu tô usando esse aqui, né? Porque o iPhone não aceitava o Turip. E o Turip é o melhor, mano. Você usa também? Olha, a gente tem um capacete. Se liga. Caralho, se mostra. Ó. Turip. Turip. Só falta o peitoral. Oi, Yuri. Você quer jogar? Se quiser jogar, mano. Pra ajudar nós aqui. Eu tô cheio de ferro, mano. Você vê aí atrás, ó. Aqui é a colheita. E aqui embaixo tá cheio de zumbi, mano. Tô ligado. Mas eu não sou besta. Vou fazer um negócio aqui. Quanto que é uma calça? Deixa eu fazer aqui rapidão. Caralho, mano. Que demora. Caralho. Ó. Tem um negócio aqui. Será que vale a pena fazer... Fazer coisa? Clica fecha. Cadê as flechas? Como é que faz flechas? Ah, mano. Eu tava confundindo. Eu achei que isso aqui era... Isso aqui era pena. Melinha, mano. Tô maluco, cara, hein. Tô maluco, cara. Tô maluco, cara. Tô maluco, cara. Esse é um por vez. Por favor. Cadê esses tudo? Ó lá o bichão. Ó lá. Ó lá o iFood. Ó lá o outro iFood ali. Você chama os iFood aqui. Outro iFood ali? Não. Três iFood. Eita, pô. Eles tão se aproximando. Cadê o iFood? Ai, iFood. Caralho, fiado. Eles entraram aqui. Que susto. Vou dar cinco estrelas só. De zero. De zero. De zero, mano. Que atendimento. Mentira. Vou dar uma e meia porque... O entregador me atacou. Olha o iFood. Ó, que negócio inteligente, mano. É só ficar aqui, ó. Tá ligado? Deixa eu pegar aquele colheito. O melhor é o negócio ali, a craft table. Ui. Qual é o iFood? Nem que esse já tá aqui. Nem que esse já tá aqui. Procou o ferro. Peraí, deixa eu fazer ele. Quase que eu caio ali. Vocês viram? Caralho, que tensão do caralho, mano. Ai, jogo. Que da tensão esse, hein? É esse Free Fire, hein, mano? Porra, mano. Tava doidinho, ó. Fazer baú, mano. Tá cheio de item. Calma, é que da última vez deu ruim. Calma aí. Calma aí. Olha esse suplorador. Mostra pra eles como é que faz o suplorador. Nossa, tem bioma bonitinho. Não é difícil? Não é raro aquele bioma, mano? Deixa eu botar nas cavernas. Ai, toma. Toma, esmeralda. Calma aí, vagabunda. Ó. Quase que eu caio. É nada. É nada. É nada, meu mino. É nada, caranguejo. Olha o tanto, mano. É muito ferro, irmão. É muito. A forneira vai ter que trabalhar de novo. Porra, é muito ferro, cara. Não tem como. Nossa, irmão. Tem soz agora. Olha, que safado. Alguém tem uma faca aí? Alguém tem? De verdade mesmo. Ah, mano. Desanima, mano. Tá, mano. Porra, velho. Que raiva. Sério, eu ainda vou morrer. Que raiva do caralho, mano. Porra, velho. Calma. Não queria matar vocês, mas eu vou ter que matar. Não, depois eu mato. Porque eu tenho lã. E lã vale mais a pena. Porque depois eu espero vocês nasceram o negócio de novo. Só tem duas. Não sei se vai ter mais. Nem tô dando coordenada certo. Pronto. Agora eu só segui reto aqui. Porra, velho. Que raiva. Sério. Eu tava, tipo, quase pra... Ah, velho. Isso. Se alguém tiver pegado meus itens, mano. Eu tenho que pegar logo na cama. Puta, mano. Que raiva, velho. Como é que o bicho não tava querendo explodir? Aí do nada ele vai lá e explode. Como é que pode um negócio desse, velho? Tem mais ferro aqui, mano. Tá cheio de ferro, velho. Mano, ferro é uma coisa que não vai faltar. Aí vai lá e chega lá e vai. Falta. Mano, o cu, viu, mano? Eu tô lá do errado. Eu tô do outro lado, burro. Caralho, velho. Porra, eu precisava disso o jogo. Jogo rumbado, entendeu? Ué, tá o bicharada todo ali, velho. A bicharada toda garganta. Tocando rock furão com a coricó. Tocando rock furão com a coricó. Eu não amava isso, mano. Não é criança, mano? Eu podia ter... Ah! Eu amava esse... O Chico. O Chico. O Chico não, mano. Com o nome do bicho? Peraí, deixa eu achetar uma de cada. Aqui é o 70. Aqui é o 70, ó. 70. 73. E aqui... Ó, tô do lado certo. Pronto, agora sai reto. Ou não? É. Por quê? Mas por que tá falando que tá ruim? Já vai pra tá aparecendo. Tem esse não, tá melhor? Mas por que eu coloquei pra esse barulhinho? Aquele demônio? Olha isso, velho. Mas isso é até uma música? Pode ser, velho. Caralho, mano. 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 Estão preparados, queridas Winx? Não ficou feio. Top de 5 segundos. Não, pera. Acho que ele é uma galinha ali. Winx, vamos salvar o mundo, Winx. Oh, caralho, já fiz errado. Eu vou clipar isso aqui. Ei, Winx, vamos salvar o mundo, Winx. Pronto, agora eu tô pronto pra salvar o mundo. Parar aí, minha cabeça vai ser mais emocionante. Olha a ovelha negra aqui. Eu não consigo nem subir. Tá doido, olha aí, ó. Ovelha negra aí, tá vendo? Hein, Zé da manga, olha aqui, ó. Ovelha não consegue nem dar ajuda. Tem que dar um tapa pra ajudar ela, mano. Só assim pra, entendeu? Pra endireitar a ovelha negra. Vai formular. Vai formular. E aí Tchau. Caramba, já é duas e vinte da manhã. Ninguém quer assistir essa live flopada. Ninguém quer assistir mais essa live flopada, não. Que triste. É, galera, aqui vai ser o nosso cafofo, entendeu? É aqui que nós vai... Entendeu? É aqui que a mágica vai acontecer. Deixa eu ver. O pior é que aqui é plano mesmo. Tem que ir em um bom lugar, você tá ligado? Quer dizer, na verdade, é um lixo, mano. É uma montanha. Vé, feia, toda vé, fedida, vé. Entendeu? Pô, a bicha que você espiou. Resolveram esse negócio? O meu paladar não se nega, velho. Aqui, realmente, é o melhor lugar pra minerar. Olha, mano, eu nunca vi tanto ferro assim fácil, mano. Na superfície, tá ligado? Geralmente é nas cavernonas, tá ligado? Não, aqui é assim, mano, ó. Você piscou. É a família catra aqui, ó. Do ferro. Tá reproduzindo o ferro aqui. Sabia que o ferro gerava assim tão fácil. Mas gera, pô. Lá embaixo ali ainda tem mais. Vamos ver o que tem de tão importante ali. Várias coisas. Olha aí, vagabundo. Olha aí, ó. Que esmeralda. Deixa eu ver aqui. Hum. Vou falar direito comigo, tio. Só as coisas ruins de trocar. O panda. Olha o pandão aqui. Olha. Isso não é uma tática pra vocês. O Creeper. Eita, porra. Nossa, mano. Agora entrou numa armadilha aqui o Creeper. Ou ele que vai me... Ou, na verdade, isso aqui é uma armadilheira que fez pra mim. Hã? Vida a questão. Agora eu me perdi de casa. Não, perdi não. Deixa eu botar aqui os itens da aventurinha. Da aventurinha loucura. Deixa eu pegar esse buracão que tá feio, ó. Eu não sou prefeitura. Vou calar a boca das pessoas. Eu não sou prefeitura. Eu não sou prefeitura. Eu não sou prefeitura. Eu sou prefeitura. Tchau, tchau. Voltei rapidinho, eu tava fazendo um espirinho, olha só galera, vou vender pra vocês, isso aqui é inegável hein, vou vender essa casa pra vocês, pra você ver como eu sou bom, ó, primeiramente, aqui tem um lugarzinho aqui ó, tipo se colocar uns móveisinho, tá ligado? Aqui é uma janelinha bonitinha pra uma vista linda, enorme, aqui um fogãozinho, entendeu, ó, prepara o melhor bifinho que tem, ó, uma iluminação boa, entendeu? Aqui tá zica, mano Aqui ó, eu vou quebrando e vai encontrando ferro, mano Caralho, tá foda aqui hein, mano, o controle tá puxando demais Ou se é que é meu dedo que é muito forte Então eu vou Oxe, cara aí. Oxe. Eu perdi minha craft table. Oxe. Caraca, irmão. Tô me hackeando. Também a gente tá fazendo isso aí. Vai dar uma esmeralda assim, ó. Eita, pô. Olha como eu vou guardar minhas esmeraldas. Olha, eu vou fazer um bagulho aqui, tipo... Não era pra você fazer mais negócio. Que? Pera aí. Não era mais pra você fazer coisa. Tipo, baú. Tem que fazer os outros baú. Nem. Tem ainda, né? Qual os iFood ali? Olha, tem o Enderman, cara. Será que eu vou de frente? Ah, já tá lá. Pera aqui. Deixa eu tampar aqui a casinha. Será que eu olho pro Enderman? Acho que eu vou olhar pro Enderman, pessoalzinho. Tem certinho pro Enderman. Vem. Vem. Fica regindo aí. Fica regimento aqui. Vem. Vem pro Fight. Olha o boi. Tá iFood ali. Ai, caralho. Pode vir, iFood. Poxa. Poxa. Mas quem passou? Ah, com dois, mano. Eu sou burra pra ter deixado assim. Como é o filho? Você ficou travada aí? Foi? Queimou? Carvão na mão. Foi? Queimou? Foi o hambúrguer do McDonald's? Safado, mano. A gente pulou. A gente pulou. Ai, foi tocar a campainha. Vou dar cinco estrelas no iFood aqui. Ah! Olha isso aqui. Surpresa. Vai matar o pedaço. Não! Que desgraça! Que desgraça! Calma. Calma, tá tudo sob o controle. Não. Não. Irmão, achei que ele ia me matar, velho. Você tá maluco, doido? Não! Mentira! 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 Ah! Ah! Que desgraça, velho. Vou, velho. Assim, mano. Tá anima, velho. Oh, mano. Oh, mano. Quick, pode. Oh, mano. Não, não. Ai Bom que tem ferro pra caralho também, né? Ferro acho que não precisa, né? Nossa, eu nasci do lado Pode ser escolhido, né? Ah! Vou... 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 Oxi Oxi, boy No, 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 no No Caralho, yadu Irmão E agora, meu irmão, como é que eu vou entrar lá? O danado tá lá agora Que engraçado Olha o filha da puta ali Nossa, meu irmão, vou dar fogo Caralho, viado Já tô tremendo aqui, mano Sou muito burro, na moral Viado, lascou agora, tá? O tempo de eu quebrar aqui é o tempo dele vir matar Porra, mano Perdi Viado, agora vou ter que fazer uma novo mundo Pegar meus itens que tá dentro de casa Peraí, peraí, tô tomando o cu, velho Quebra, porra Quebra Quebra Fecha aqui, velho Meu rio foi isso Que eu não fechei Um, 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 um Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, rapaziada. Ele tá o fio da puta, ó. Ele roubou um negócio muito importante de mim. Vamos pro... Vamos pro pau. Olha lá, rapaziada. Esse porra ali, ó. Calma aí, vamos devagarzinho aqui. Vamos na manhotinha. Aí, bora. Cadê aquele otário? Ah, mas ele vai ver. Eu vou pegar uma peça com ele. Cadê que ele tá? Ui, caralho. Nossa. Nossa, mano. Você foi da dano. Você foi da puta. Sai. Ele dá dano, véi. Ó, porque ele dá, né? Tá atrás de mim ainda? Tá. Não. Sai, Lula. Caralho, mano. Vai se fuder, véi. Eu vou fazer um negócio. Caralho, vado. É, vai, cachorra. Dá pra mim, não. Que hora pra mim, cara feia, tem fome. Ele tava vendo ali. Ah, então ele ali é o seu amiguinho, né? Só que vocês são da mesma turma, né? Só que vocês são da mesma escolarinha, né? Não. Fala de novo isso aí. Fala de novo. Se minha mãe é puta, vai e fala. Rapaziada. Calma aí, que eu sou esperta. Sabe qual é o que eu fiz aqui pra você? Você é verde. Mentira, é porque você é burro. Burro, burro, burro. Ah, não dá. Já tô com medo dele me dar dano. Ah, meu burrão. Olha aí, ó. Meu burrão. Cara, a gente tá desmoixando. Vai, burro. Burro. Burro, burro. Ah. Ó, desgraçado. Conseguimos. Ah. E aí, porco? Não, caralho. Não, por favor. Eu ia falar com você, porco. Tá, agora eu me perdi de casa, mano. Ah, porra. Tô longe pra caralho, velho. Onde pera? Peraí aqui. Ó, menos 31. Meu irmão, tô muito longe. Como é que desgraçado tava com armadurinha? Tudo, velho. O que a gente pode, velho? O que é sim? O que é sim? Na moral, eu tô tenso, mano. Tinha que eu fiquei tenso. Porra. Pô, foi aqui que o bicho explodiu, mano. Eu não vou quebrar até o final, não. Não sei o que se foda. Mano, é impressionante, cara. E eu tô perplexo. Sabe perplexo? Eu estou perplexo. Eu estou perplexo. Eu estou perplexo, eu espero que eu sou perplexo. Obrigado. Aí, mano, uma dona. Oce, porra. Rapaziada, eu vou fumar umas 13 e pouquinhas. Custo vazão, mano. Meu Deus. Meu jogador de manicure. Mineral blocos. E não comer mulher. Desse jeito. Cada dia. Ficando mais forte. Aí vem o filho da puta. Pequenininho. Cabeçudinho. Entendeu? Te mata. Cuidado. Tio. Tio. Meu Deus. Ai. Mano, que bom. Que bom, meu Deus do caralho. Cadê a bota? Cadê a bota? E a bota? Meu Deus, mano. Eu comi todo o negócio, velho. Tem que ter guardado um pouco, mano. Como eu sou burro. Tá ficando de noite, mano. Eu odeio quando fica de noite. Porra, não é possível, irmão. O jogo só quer fazer eu perder. Não, não quer fazer eu perder não. Porra, quer que eu pegue esse celular e tá aqui na parede. Bora eu fazer isso. Por isso, mano. Vamos, velho. Vai ficar de novo, de novo. Ah, vem. Coralho, velho. Travou. Travou, não. Mas é uma travada. Travou de novo. Ah, meu Deus. Ai. Tá, mano. Eu vou ter que tomar muito cuidado agora. Se eu quiser... Se eu quiser pedir iFood, entendeu? Puta. Tá voando aqui. Nossa, tá cheio de bicho, velho. Eu nem sei mais onde em casa. Puta, velho. Lascou. Ai, só os dois. Nossa. Burro, burro, burro. Travou, galera. Mano, do lado. Do nada. Com todos os lados. Muito medo de perder os itens de novo, mano. Deixa eu trancar tudo logo. Meu Deus. Medo. Caralho. Era pra eu ter pegado madeira, velho. Mano, esse dia eu tava indo no médico, tá ligado? O médico falou que eu tava com pouco ferro, mano. Será que isso aqui vai... Será que isso aqui vai ajudar? Hein? Será que isso aqui vai ajudar? Hein, doutor? Hein, doutor? Isso aqui funciona? Caralho, viado. Eu tô com muito ferro, mano. Tanto de ferro não tá nem explicado, velho. Não sei nem porque eu tô guardando ouro. O bem que eu devia estar indo já com nerd, né? Seria uma burra, né? Deixa eu ver se tem iFood por perto aqui. Nem tem. Eita, pô. Travou. Olha, iFood não. Mas a aranha... Porque a aranha não segura nenhum item, né, mano? É tipo... Puta, velho. Foi mal ainda, mas eu vou ter que olhar no seu olho, cara. Ô, mano, eu quero olhar na sua cara, velho. Deixa eu olhar. Vamos se comprometer. Puta, velho. Ai, caralho. Sai, seu preto. Tá aqui em cima, né? Aparece? Aparece imundo. Corio vermelho ainda. Tô fumando maconha. Tá aqui. Ué, sério mesmo que eu tô com sete de ferro e não tô levando dano forte? Tipo, já era importante, tipo, mais fortinho, sabe? Ô, sério mesmo, o cara vazou? Feidão. Ô, sério mesmo? O cara vazou mesmo? É, rapaziada. Porra, só vai depender do iFood, que não tem nada de iFood. Aí eu morro, fico só na mão e aparece um bocado de zumbi. De bicho. Essa porra. Jogo. De viagem. Pô, não tem nada, velho. Foda se eu pegar item, mano. Foda se eu pegar item, vai ser... Foda. Olha. Tá cheio de coisa, entendeu? O que é melhor, mano? Será que isso aqui é melhor? Tipo, eu não sei. Caralho. De verdade, galera, qual que será que é o melhor? Entendeu? Vou pegar carvão agora. Real, mano. Não queria pegar carvão, mano. Deu carvão. Tipo, não acordei, mas é meio chato pegar carvão, sabe? Olha lá. O mini capetinha de novo. Mas agora eu tô preparado, irmão. Ele vai chegar aqui, só não tapa, 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 só não três capas aí que tem. Ai, ele que me atrasou, não tem que ter que sair. Vai pintar sua mãe, vai pintar sua mãe, vai pintar sua mãe, velho. Não, mano. Por isso que todo anão eu bato, velho. Ah, mas ele é uma criança. Anão identificou uma criança também. Ah, não. Rapaziada, eu tô longe de pão. Caralho. Morrer aqui. Morrer. Pô, galera, eu só queria morrer, velho. Cadê, mano? Eu tenho que matar. Ah, não. Tô perto, sim, mano. Tô louco. Ah, não. Tô... Cadê? Cadê um shopping ABC aqui pra me atacar? Queria de pular de um lugar alto. É mesmo aquilo que eu tenho shopping ABC. Caralho. Essa piada é só pra quem... Ai. Essa piada é só pra quem é de uma determinada região. E de Santa André. Porra, nasci no mesmo lugar. Ó, aqui tem, né? Deixa eu ver onde tá. Ah, ali, ó. Tem a casinha. Ah, ó lá. Ó lá os bastos palhares. Ah, mano. Filha de uma puta. Não vem. Caralho, mano. Por que eu tenho que ser assim, velho? Por que eu tenho que ser assim? Travou ainda isso. Travou. Travou. Ele vai entrar. Ele vai entrar, rapaziada. Não tem nada. Já tem outro ali. Porra, velho. Chato. É bem que eu tenho uma craft table, né? Fazer como? Fazer isso aqui, ó. Ah, eu já tenho aqui, né, mano? Pode ocupar, velho. Nossa, a bota tava me chamando. Já tava guardando. Eu, assim. Ou seja, eu já tenho um kit completo. Puta, mano, ó. Começou a música desse jogo. Tá só chico subindo, xp, mano? Porque tem um kit do lado, né? E aí? A aranha me deu uma ideia incrível. Eu boto esse bloco aqui e o fio da putinha, ele não consegue, ó. Ah, essa cabeça de sear, gente. Isso é tipo alguma coisa. Bem que eles tão lá fora, mas não sei se eu vou conseguir atrair eles, tipo, agora. Eu tenho ali. Ai, droga. Ai, o quê? Ele passa também, velho. Ai, rapaziada. Não, nada a ver isso. Pô, ele passa por ali também? Pô, ele passa por aí. Eu sou burro. Pô, achei que eu tava mesmo pra caramba. Que nem tem esse, mano, também. Olha, mais 700 e pouquinho, mano. Daqui a pouco eu cheguei mais um pouquinho. Chega mais um pouquinho, já tô no outro. Eu quero explorar essa cidadezinha aqui embaixo também. Muita coisa pra fazer, velho. Cadê o fio da puta? Eu não lembro que ele tá aqui, hein. Ele já deve tá me esperando, tia. Aqui dentro. Ó, sabia. A casa dele agora. A casa dele agora. Ó, vem. Porra. Ele mata e fica olhando pra mim ainda. E vai pegar XP. Vai jogar. Será que é a vida tentando me falar pra mim a buceta em vez de ficar jogando esse jogo? Vai jogar. Ai. Só pra você Mano, essa piada é o seguinte, rapaziada Piada que bizarramente Tá ligado? Tipo, pra quem não deve tá entendendo Quem mora em Santo André, tá ligado Tem... Oxi! Ah tá O negócio na tela Bom, rapaziada, essa piada aqui Do SBC, mano Deve tá entendendo nada, né mano Filha da puta lá É que é o seguinte, galera É que eu... Aqui onde eu moro Santo André Quem mora em Santo André, tá ligado, mano Que tem um shopping muito bizarro Tá ligado? Que eu não sei Tá porra Deixa eu pegar aqui pra não morrer Não sei se, tipo, realmente Se aconteceu... Ah, não Porra, véi Deixa eu virar o shopping ABC de novo aqui Mas, mano Onde eu moro aqui, véi Mano, muita gente deve tá, tipo Mano, que que é isso, mano Shopping ABC Mano, na verdade aqui é tipo assim Onde eu moro aqui, tá ligado? Santo André Quem mora em Santo André Ou em São Bernardo Quem mora mais no ABC aqui Deve já tá... Deve tá ligado já Deixa eu ir matar aqui, ó Deve tá ligado Essa história Que é o seguinte, mano Tem um shopping aqui Tipo, um shopping normal Aqui em Santo André não tem muito shopping Tipo, não Tem muito shopping sim, mas Tipo, tem um shopping pra cada falta Tipo, tem um shopping aqui Que não tem porra nenhuma Porém, o cinema dele é muito bom Aí tem um shopping que é cheio De várias coisas, tá ligado? Mas O cinema é ruim, entendeu? Então, cada shopping é o seguinte, tá ligado? E tem esse shopping que É bom pra quem quer morrer, entendeu? Porque Caralho Porque é o seguinte, mano Nesse shopping Tipo, sei lá porquê No No meio de Que acho que é Setembro Amarelo Nesse Olha lá, mano Ele tá lá, velho Ele sabe que eu moro lá Desgraçado Tem que pegar outro negócio Enfim, mano Esse shopping Incrivelmente Não sei como Mas morreram Duas pessoas Uma atrás Um Um atrás da outra Na verdade foi três Duas em um dia E no outro dia Morreu mais uma Ou seja A conclusão Morreu Três pessoas Pulando de cima do prédio Ou do prédio Do shopping Do shopping Do shopping ABC Alto Grande Parque caralho Tá ligado? Eu acho que ele não deve Cair muito não, mano Só que é tipo Mais de De perto mesmo Que eu tinha um amigo meu Que morava aqui também Mora, na verdade Eita Ele vai envenenar o bicho Aqui mesmo? Não, mas Ele vai virar Legal, né Agora eu tô curioso Será que ele vai virar Jumbo? Acho que ele não vira não Enfim, rapaziada Esse shopping aqui Shopping bizarro, tá? Só que a mídia Não gosta muito de falar Então eu acho Ninguém deve conhecer muito Caralho Eu fiz três Claro Ah não Eu tenho quebrar mais coisa Rapaziada Acho que já tá bom, né Mano Por hoje Ó Minha última missão É você matar Aquele bichinho Que deu Que não é só o bichinho Que tá em jogo Vou pegar madeira rapidão Vou deixar aqui Realmente eu não deixo Madeira assim, ó Depois ela fica estranha Parece que Sei lá, mano Mais aqui Árvore mulher Olha isso, né Coisa de mulher Ó Rapaziada Na moral, véi Raiva que eu tô Não tem coisas Muita raiva, véi Aquele filho da puta Que me matou Que isso, mano Rapaziada Não é só Entendeu Minhas Meus itens Que tão em jogo Entendeu Rapaziada Eu tô com medo De ele espalmar, véi Eu sei que o Minecraft é disso, mano Aí não vai ter Objetivo, mas Ele vem que eu tô Com tanto ferro, irmão Que eu não preciso Mas ele na verdade Pegou aí o ferro Tá ligado É um jogo Falando, ó Tem tanto ferro aí Meu irmão O que que virou ali Cheio de bicho Ele é todas as vezes Que eu morri Meu esqueleto Ah não Você não tá aqui não, né Que medo Gastei tudo em chique mesmo Tô nem aí Seria mais óbvio Que fornalha Rapaziada Tô levando um negócio Só que o nível, véi Não é só Não é só meus itens Em jogo, entendeu Não é só os itens Que tão em jogo Entendeu, cara É também, mano Vamos lá, rapaziada Vamos pro fight, rapaziada Entendeu, mano Não é só os meus itens Que tão em jogo Entendeu Pô, como é que eu vou falar Pro pessoal Tô morrendo pra Bonequinho Entendeu Nossa, ele tava aqui, véi Achei que ele tava mais longe Era pra ele tá aqui, né Entendeu Filho da puta Se tiver que eu ficar puto Não, tá não Olha ele Ué Ele tá me trolando Ah, ele tá me trolando Ele quer Ele quer que eu botei ele Chama aqui sobre ele Filha da puta Embateu Já que travou Já vi que ele tinha embatido Puta ele Caramba Se for subir uns bloquinhos Eu subi tudo Tá dele, mano Ah, não vai ficar de dia, não, véi Olha, mano Que o dia inteiro Eu não consegui matar ele, mano Porra, mano É meu jeito que tava Caralho Puta, véi Me lasquei Me lasquei Me dei mal Me dei mal Me lasquei Não, não, não Puxou pro lado Que? Meu controle tá puxando pro lado, galera Ah, não, mano Esse é lei da física, hein Não Irmão Meu controle tá bugado Meu controle tá bugado De graça, véi Meu controle tá bugado Ó, véi Agora dois zumbis pra bater Mas o que é de boa Vem na mão Eu mato ele Pode que ele tá cheio de alugues De coisa, né Caralho Como aquele bicho morreu Ah, não Sai, não Ah, o bicho de olho ali Ó Pode matar, pode matar Esse bicho pode matar Puxa Caralho, mó carinho, não Eu vou que dá pra subir Bom Rapaziada Eu vou acabar Lá assim, ó Mano Não é possível Lúdico Lúdico Ah, velho Eu acendi Eu comecei de novo, mano Não tinha Ah, não Tô certo Aqui mesmo Eu não É, aqui mesmo Porra assim, aqui mesmo Eu vou Me derrubou Né Caralho, pode subir Quando aqui vai ter bichinho Que menina, mano Que menina, mano Eu bato Travou Ah, travou Não trava assim, rapaziada Ora, travou O que é isso? Não, não é? Não, não é? Pô, eu sei matar Caralho, eu vou ficar usando no final, vocês viram? Ai, matou agora. Por uma é aqui que eu tenho que nascer, debaixo da Esmeralda para a Sorte. Aqui da Esmeralda para a Sorte. Caralho, você deve estar dentro de mim aqui? Põe, ele viu muito fechado, velho. Porra! Acho que eu consegui ir rápido. Valeu, porque você não deixou ele. Agora que está chovendo, mano. Porra, mas só chove aqui, mano. Porque não chove no Esmeralda, velho. Toda hora chove, velho. Travou tudo. Ainda por cima a chuva trava. Chuva era para ser real, não assim. Olha lá os maus ali. Olha lá. Vai fude, revoltado. Cadê eles? E lá o que tem? No! Mano, por um segundo eu achei que ia morrer. É, mas não tinha um pequenininho. Que bonitinho, galera. O que tem que pegar nesse serro? Vou colocar um pequenininho no braú. Rapaziada, esse ferro tava tudo na minha mão Eu não perdi um pé aqui de ferro E um bocadinho na água Tá Essa é a estratégia Fala tranquila, mano Tá Tá Ele não perdi, parece Eu vou puxar os pés de graça Vou fazer aqui uma largura Fale 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 Olha, eu vi cheguei natura, vim vim Não é que deve cricê-o que deve ser O que é isso? É um pouco mais. Não é? É um pouco mais. Ah, mano, foda-se, tô cheio de coisa, entendeu? Tô cheio de bicho, entendeu? Não precisa ter mais nada, entendeu? Não precisa mais de ferro. Bom. Bom, eu só sei que eu peguei muito ferro e perdi. Ou não? Nessa brincadeira eu tenho que ter perdido muito ferro, mano. Nossa, quando sei se ouro é melhor que ferro. Ah, não, 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 não. Assim, aqui, mano. E brincadeira. Não, acho que é assim, já volto no meu vídeo. Vídeo não, né? Não, 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 não. Muito triste, aí, né? Pum. Sabe, mano. Pai de todo mundo, eu te... Não estou a encercar. Pum. Pum. Vamos lá. Você não vai ficar em conta aqui, não? Você tem que virar? Não pode ver. Vou virar aqui tudo ali. No final, guardar tudo no bagulho, entendeu? Essas coisas aqui, olha. Olha, aqui tem muito tempo pra pegar. Tá pegando madeira, olha. O resto tem lá. Vou deixar um monte de coisa aqui. Olha só, do lado. A gente pega aqui, pode tirar, se tudo bem. Aí deixa... Minha coisa aqui. Vamos ver. Bom, vamos lá, né? Cadê o bicho que tava cheio de armadura que tinha pegado minhas coisas? Deixa eu ver. Alguma coisa, cadê? 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 Parece que eu não estou atingindo com você. Vamos lá. Cadê? 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 Cadê, mano? É eles? Não quero você não, mano. Volta aqui. Quero os outros. Roubaram minha armadura. Roubaram meu dito. Roubaram meu xp. E aí, galera, eles estão assaltados. Aqui, entendeu? Em plena 2007, né? O Otávio tá uma armadura de ouro. Eu vou pegar meus litros de ouro rapidão. Não consigo ter um litro de ouro. Deixa eu ficar abafando ali fora do cabelo. Até fora. Não vou para vocês. Não vou para fora. Quero que eu acabei de falar doido. Olha aqui, tá? Eu não sei o que é isso aqui É só o meu máximo Bom é isso galera Espero que vocês tenham gostado Peraí todo mundo que pegou Não vai Escuta os olhos Peraí todo mundo É isso Estou listo Estou listo Estou listo Cabela Meu irmão E aí